Hoje a gente continua a entregar os certificados do IMPAR, o índice de marcas de preferência e afinidade regional para as empresas aqui da região da Foz do Rio Itajaí, que se destacaram na pesquisa em nível estadual. É isso mesmo, a Univale foi considerada a instituição mais lembrada e a preferida dos consumidores no quesito pós-graduação. Vamos acompanhar. Tem muita gente inquieta por aí, que não se cansa de correr em busca do conhecimento. Por isso, eles querem mais do que só um curso de graduação. Querem um MBA, um mestrado e até um doutorado. E aqui em Santa Catarina, a entidade mais lembrada e preferida desses consumidores é a Univale, Universidade do Vale do Itajaí. É isso que revelou a pesquisa IMPAR, índice de marcas de preferência e afinidade regional do Ibope Inteligência, encomendada pela RIC TV Record. A Univale aparece na liderança da pesquisa IMPAR 2015 com 13,22% das citações em toda Santa Catarina. A UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, está na vice-liderança com 10,75% da referência dos entrevistados, com a Univale seguindo o próximo ao receber 9,85% das menções. É muito gratificante receber essa notícia deste prêmio, uma vez que demonstra que todo investimento tem valido a pena e que a universidade está caminhando corretamente nesse sentido. E olha que para ser a marca mais lembrada e preferida em toda Santa Catarina, é preciso muito trabalho. Uma marca não é só uma logotipo estampada em um cartão de visitas, é a impressão que a empresa traz para o cliente. Um bom atendimento, por exemplo, pode também ser uma marca e fazer a diferença. É preciso um bom trabalho em equipe em todos os setores, do profissional que planeja a campanha publicitária até a moça do cafezinho. A gente pensar que marca é um conjunto de fatores que fazem essa relação entre uma organização e a sociedade, a gente não pode entender que marca é simplesmente um elemento gráfico, algo que vai estampado no cartão de visita. Eu tenho que entender que para que essa organização tenha uma relação com essa comunidade, os clientes têm que ser bem entendidos no seu ponto de venda, o produto tem que ter a qualidade e se prestar o que ele se propõe, o preço tem que ser justo, as pessoas que trabalham nessa organização têm que ser bem atendidas. Esse conjunto de fatores faz o que nós chamamos de a marca organizacional.